Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo, ainda mais porque eu tô com vocês Voltei hoje de Jaguar aqui pra entrar no Amigo de novo Pra tentar conversar com os outros, pra ver se a turma dá pelota pra mim, Fubá Na verdade eu demorei pra fazer esse vídeo de novo Porque a última vez que eu fiz não deu muita visualização E daí eu fiquei pensando, eu acho que eles não gostam desse tipo de vídeo mais Mas daí teve várias pessoas pedindo, assanhando eu pra entrar de novo Então eu tô aqui, Fubá, mas se você gosta desse tipo de vídeo Você tem que dar like, você tem que compartilhar, você tem que mostrar pra bastante gente Porque se der bastante visualização, semana que vem eu já tô aqui de novo, bom E hoje, Fubá do céu, eu não vou assim nesses trajes, né? Vou diferente Ficou parecida, Fubá? Ficou sim, praticamente eu uma guerreira No caso eu só não sou a Sailor Mu, eu sou a Sailor Bar, a Sailor Rua A Sailor SPC, a Sailor Serasa Mas com a Sailor eu sou Três horas no cabeleireiro Uma hora na massagem Duas horas na maquiagem E mais cinco minutinhos pra beber um golinho Tô ótima Gente, vocês gostam do vídeo domingo também? Se inscreve nesse canal, eu fico tão feliz que vocês se inscrevem De verdade mesmo Passei reparador de ponta de cavalo Só pra ficar nesse vídeo Não faça fiura pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês adoram esses vídeos Aperte o sininho também pra ele avisar vocês quando tiver vídeo novo E vamos mexer com a turma agora, Fubá do Céu Vamos lá, vamos ver o que que acontece dessa vez Oi, como que é o seu nome? Hi, do you speak English? Ah, do you speak English? My speak English é super bem também What's your name? What is that shit? I am Ana Maria Braga Tem um programa de televisão famosíssimo Brasil? Brasil, brasileiríssima Você não viu minha marca no biquíni ainda A situação que tá pelo cor e cabelo Quer casar comigo, indiano? Me leve pro caminho das índias Como que é? Fale devagar que o meu inglês é meio... Se eu sou boy, eu sou girl? Eu sou girlzíssima, querido Olha só Que é o entrumio? Como que é? Nossa, eu não entendi nada que o indiano tá falando Só tá me iludindo, né? Ai, moço, olha lá, me pulou Olá, alguém da Belgi Só tô vendo seu pescoço, hein? Por sinal, tá precisando lavar aqui, ó Tá juntando carepa Hi Ai, tu falei tão feliz, né? Olá, come... Olá Oi, tudo bem? Cê é de... Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Rafael Conheço um Rafael que deve no SPC Então sou eu, pô, tô devendo Ai, eu conheço a cara de devedor de longe Calango conhece calango de longe, né? Cê é de onde? Rio de Janeiro Ai, que chique Como que tá a situação aí no Rio de Janeiro? Todos vocês de biquíni? Ai, olá Gente, eu sou... Eu pensei que era sua madruga Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Não! Não fale besteira aqui, moço do céu Isso aqui é um canal de família Cê vai queimar que nem carrapato do inferno Eu sou prima da Xuxa Cê não tá vendo a semelhança? A diferença é que ela usa velatom e eu uso maisena You don't understand me? Não Não? Não É só falar português, querido É? Ai, meu Deus, ele foi mostrar umas partes que eu não posso mostrar Tive que pular Chega a me dar um arrepio Gineira! Nossa, mas não teve um do Brasil falando comigo hoje? Oi, moço! Oi! Deram uma xadada na sua sobrancelha, moço? Fale comigo Oi! Qual é seu nome? What is your name? What is your name? Good, good Vem falar que é a tia Janete Ai, que sorriso lindo, moço Só tem dois dentes tortos, mas isso a gente arruma Isso é meu amigo O que você tá bebendo aí? Não sou casado, ó Podemos casar agora Ai, vem me buscar Se você vier eu vou passar até desodorante, agora O que será que ele tá bebendo? Parece cola, não parece? Moço, você tá bebendo cola tenaz? Você tá viciado em cola? Você tá nóia? Você tá numa biqueira? Ai, eu tenho uma aqui também, ó Tchau, moço É já um homem com bigode desse tamanho Imagina, devem achar até caroço de arroz pro meio de espelho Crê em Deus, pai Oi, tudo bem? A cara, meu Deus do céu Como que é seu nome? Não tem nome, né? Deve tá devendo também Ai, alguém da França Moço, me dê um perfume, pelo amor de Deus Tô com sovaco fedido Moço Nossa senhora Que câmera é essa? A imagem de ultrassom Moço, pelo amor de Deus Me dê um perfume Francês Tipo, dá vão, eu não quero Reage, moço Fala alguma coisa Como que é seu nome? Como que fala qual é seu nome em francês? Qual é seu nome? É? Qual é seu nome? É assim que fala em francês? Ah, formadíssima, querida Pós-graduada em francês Já trepei na torreia e fui pra dar escândalo Ô, seu nome? Ana Maria Braca Ana Maria Braca, ele me conhece, dia do céu Do note a note Quem é da época do note a note Tá no grupo de risco, viu? What's your name? Ah, não vai rolar perfume, né? Me pulou O que é que é essa perna aí? Crande aos pais Peluda ainda Aí outra pessoa da França Moço, me dê um perfume Com o seu outro amigo Seu vizinho não deu Como que é seu nome? Primeiro, pra não entrar pedindo já, né? Como é o seu nome? Ai, ganhei coração, gente Vocês viram? Não sabia que tinha como dar coração O que que é isso? Onde que ele pôs essa câmera? Ah, eu tenho que ser Olá, como estás? Olá, o Neymar Your face? Cadê? Olá, o senhor, senhor Brasil, mostra sua cara Quero ver quem paga Oi, menina da Singapura Your face? Não deve ser Singapura, né? Deve ser uma singa falsificada Oi, menino da China Tô louco por causa dos produtos Ah, pulou eu Outra pessoa da França Minha chance Moço, olha aqui Dá um perfume pra tia Janete Sou a revendedeira da Avon aqui, querido Mas eu não tenho perfume francês What's your name? Meu Deus, que francês bonito Vou trepar na Torre Eiffel Vou dar um escândalo Se você não falar comigo Mentira que é brasileiro Ah, e eu aqui me esforçando Querendo seduzir É brasileiro isso? Ah, você é português Desculpe Tava com medo de se escalando Me enganando Você é de Portugal? Mas o que você tá fazendo na França? Não que eu tenha nada a ver com a vida dele, né? É tráfico É estelionatário O que que é que você tá fazendo aí? Vai, moço Venha falar com a tia Janete Ué, ficou mudo? É trambiqueiro, né, querido? Pela cara a gente... Brincadeira, viu? Ai, alguém da Índia Moço, eu assisti a novela do Caminho das Índias Eu sei tudo sobre a sua cultura Tô pronto, e aí? Me mande a passagem Pague minhas contas Fale, fale, moço Fale comigo Porque eu só mostrando os dentes Não sou dentista, né? Fale comigo A vez é mudo Já dá processo aqui por preconceito, né? Ai, alguém do Egito Moço Não faça egípcia comigo Fale o seu nome, moço do céu Tô sendo tão assim Jogada pra trás Nesse site Ah, fui jogada de novo, né? Fui pinchada agora Olá Nossa, desembestou agora A triumpular Meu Deus do céu Que homem bonito Não me pulou Oi, menino da Síria Ai Que que é aquilo, senhor? Ai, não posso mostrar pra vocês Alguém da Algéria Oi, moço da Algéria Prazer, Rogéria Oi, moço Como estás? Não, esse brasileiro, né? E aí? O moço ficou perpreto com a minha beleza, né? Uma pessoa pelada em cima da cama Ou tá doente Ou, né? Oi, tudo bem? Olá Não sou cabeleireira Mostra a cara pra mim Não sou obrigada a contar peonho de ninguém Bota a cara no sol Ai, pulou Oi, tudo bem? Oi, moço Tudo bem? Vem brincar com a tia Janete Como que é seu nome? Pare de mastigar, cabrita What's your name? Ai, que óbvio pra falar fofo, né? Ai, chega arrancado com a de vão no dedo assim Agora eu vou beber um golinho de café Agora ele vai falar comigo Engole essa comida e fale comigo Pelo amor de Deus Nossa senhora Imagine Vou comer uma carne de porco Mastigou 30 minutos Agora vem dar um beijo na boca da gente A gente sai com a boca engordurada Mesmo que o que passou glóis Como que é seu nome, moço? Simpson Simpson Eu tô vendo que você tá muito precisado Se você não quer um pouquinho de cabelo Tapa o seu Ai, meu Deus Agora não consegui colocar mais É cabelo isso aqui mesmo Não é um gaxininho Tô bonita, gente? Tô a cara da riqueza Moço, me dê um sorriso Que sorriso mais lindo você tem Your smile Quer casar comigo? Não, quer Quer sim Olá Como estás? Não estás, né? Ai, alguém do Canadá Vai que me leve Oi Vem falar com a tia Janete Ai, pulou Alguém de Israel De Tel Aviv Vamos, querido Não pagou a conta de luz? Acenda isso daí Oi Tudo bem? Ai, um moço loiro Combina com a mulher loira Que nem eu, né? Vem brincar com a tia Janete Alguém do Paquistão Vai ser agora, gente Oi Tudo bem? Fale com a tia Janete Como que é seu nome? Hablas comigo Eu não sei falar em paquitanês E agora? Meu curso da FISC Só deu papagal O inglês e malemal espanhol Que eu aprendi com a Maria do bairro ainda Oi Tudo bem? Vem falar com a tia Janete Ai, que sorriso lindo, moço do céu Se você tivesse dentro Ficaram melhor ainda Mostra pra mim Nem que seja só três Ai, que... Ai, minha gente do céu Esse é um sorriso Como que é seu nome? Perguntou o nome Os brasileiros pula Ô, racinha Não trabalho no SPC, querido Vem aqui Vem falar com a tia Janete Oi Tudo bem? Gente, eu caí no exército Ai, meu Deus do céu Oi Vou pro exército hoje, querida What's your name? Tuana Tuana? Ai, ele Janete Vem brincar com a tia Janete Ai, lindo, lindo Ai, um coração pra esse É esse que eu quero casar Ok, ok Moço, mas esse peito seu é muito feio Parece uma boca de porco Que se pela em volta Eu pensei que era uma rodela de salame isso O meu Espera aí, espera Eu tenho também Durinho ainda, ó Porque é um copo de óleo de cozinha de cada lado Ó, é de marca, hein Ó, cê pode ver aqui, ó É uma calcinha que além de servir como peito Ela tampa a barriga Eu garanto que as esposas não sabem quem estão ali agora, né, querido Moço, deixa eu contar um negócio pra você Se você entender português, cê entendeu Se não entendeu, ema, ema, ema Sei que cês três tão casados E cês tão aparecendo no YouTube agora, querido Ah, vou casar com três homens e vou pra guerra, querida Ai, moço, meu outro peito tá inflamado Ai, pularam Só por causa do meu peito inflamado Isso é preconceito Olá Olá Tudo bem? Ai, como que é seu nome? Paulo Paulo, pensei que cê era o filho do Maurício de Souza Cê é tão bonito Obrigado De onde cê é? Salva do Bahia Ai, sabia Sempre tem que ter alguém do Nordeste que fala comigo aqui O povo do Nordeste é muito simpático Tô mandando um talão da Casa Bahia na porta da sua casa Pra você pagar pra mim agora É dessa grossura só, parece uma bíblia Nem tá devendo Quem? Você não tá devendo? Você A mandar o talão Lógico que tô, meu querido Se eu pegar todo o talão que tem em cima da mesa ali, cê chora Mas é isso, menino Depois é melhora Depois é melhora, né, moço? Assim que nós casar Não quero pagar conta nunca mais Me tira dessa vida, moço do céu Ranque meu nome do SPC Você fala de onde? Eu sou do interior do Brasil Lógico, né? Eu sou do interior de São Paulo Uma cidade chamada Coronel Macedo Ai, eu vou dar uma saída aqui Chamou uma pessoa aqui na porta aqui Mas gostei de falar com você Ai, gente do céu Cês viram? O Paulo me dispensou por causa de alguém Que chamou na porta da casa dele Tomara que seja cobrança pra ele aprender Mas cês viram, né? Que pelo menos alguém do Nordeste Falou comigo Me assina, o povo do Nordeste Sempre... Pera aí, só jogar meu cabelo pro outro lado Pergunto se vai Olha, que secura Ai, gente Espero que cês tenham se divertido nesse vídeo Espero que cês tenham gostado Dado a risada Que eu tô aqui só pra fazer cês ficar felizes Se cês gostam desse vídeo do amigo Então cês compartilha Faça, dá bastante visualização Que eu volto outro dia Falar com a turma aqui, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Dê uma olhada, fubá do céu Traga mais gente pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Vocês é Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Nem que você seja dispensado Por 30 pessoas na internet E aí eu fui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau